Olá amigos do canal Dicas do Rádio, aquele abraço, estamos chegando aqui com mais matérias, notícias exclusivas aqui do canal. Antes da matéria, vocês se inscrevam aqui no canal, Dicas do Rádio, notícias, informações, histórias, dicas também. Você se inscreve em nosso canal e você se inscrevendo, você vai ser notificado, você toca no sino, vai, será notificado quando nós, quando a gente subir um vídeo para o canal, tá certo? Essa matéria de hoje, Valentina, a mulher que mais teve filhos no mundo, uma história impressionante, a mulher que teve 69 filhos no total. Essa matéria você vai ficar por dentro aqui em nosso canal, mas antes eu quero mandar um abraço, mandar um abraço a turma de Petrolina, Pernambuco, aqui de Petrolina, pessoal do estado do Piauí, da Bahia, você de Garanhuns, pessoal de Garanhuns, acessa muito o nosso canal, você de Picos, no Piauí, Paraíba, você do estado do Ceará, Bahia, querido estado da Bahia, aquele abraço, os lugares, os cantos, onde acessa o nosso canal, meu forte abraço, obrigado, continue acessando, compartilhe nossos vídeos e se inscreva em nosso canal, tá bom? Veja só minha gente, Eles vieram no século XVIII, essa história impressionante, diga-me se puder, quantos filhos uma mulher poderia ter em sua vida? Bem, Valentina, Valentina foi a primeira esposa de um camponês da Rússia, cujo nome Fidon, que teve nada mais e nada menos do que 69 filhos, Impressionante essa história, eles vieram, viveram no século XVIII, eles viveram no século XVIII, e acredita-se que Valentina nasceu em 1707, e morreu em 1782, segundo o Guinness Book, ela é a mulher com mais filhos em toda a história do mundo, Normalmente, as famílias têm um, dois ou três filhos, e alguns talvez, mas alguns especialmente nos séculos passados, quando os filhos também eram usados como ajudantes nos campos, mas ela conseguiu deixar uma prole de 69 filhos, A mulher teve 27 partos, presta atenção na história, a mulher teve 27 partos, 16 gêmeos, 7 trigêmeos, e os outros 4 quadrigêmeos, Como é possível, de acordo com a BBC, a mulher poderia ter 37 semanas de gravidez de gêmeos, 32 semanas de gravidez de trigêmeos, E 30 semanas de gravidez de quadrigêmeos, de acordo com os filhos, ela teve todos, exceto dois, teriam sobrevivido, Havia uma lista, enviada pelo mosteiro, a Moscou, em fevereiro de 1782, mostrando que Fiedon, tinha 82 filhos, vivos, nessa época, Frutos de dois casamentos, publicada em 1834, panorama de, em um site panorama, lá na capital, na capital de Moscou, O De Lancet, afirma que a academia francesa, a academia francesa de ciências, tentou investigar o caso, E a família que morava em Moscou, recebia ajuda do governo, ela, a família, ela recebia, ela recebia, uma ajuda do governo, lá em Moscou, Pela quantidade de filhos que tinha, por outro lado, em 1783, a revista, a revista Magazine, destacou, A extraordinária fecundade de ambos do país, especialmente, a de Fiedon, já que a história se repetiu, com sua segunda esposa, Embora, embora não, ela, embora ele não tinha publicado, estudos mostraram, que a capacidade, De engravidar, diminuiu, após cada gravidez, embora, as mulheres, possam dar, a luz, a muitos filhos, Além disso, estudos, sugerem, que homens, com mais de 50 anos, tem até 30% menos, chances, de engravidar, uma mulher, Em comparação, com aqueles, com menos de 30 anos, É difícil saber, quando, eles tiveram, seu primeiro filho, ou quanto tempo, Valentina, conseguiu ter filho, Mas, pode-se ver, que eles, tiveram, muita sorte, com o tamanho, da fertilidade, e muita sorte, Preste atenção na história, parece fantasia, 69 crianças, você acredita? 69 crianças? James, diretor, do departamento, de ciência, reprodutiva, e pesquisa, em saúde, da mulher, da universidade, John, disse, a BBC, de Londres, a verdade, é que, ao longo, destes anos, Muitas pessoas, acreditam, que a história, de Valentina, é real, Embora, existam, muitos, outros, que pensam, que, é impossível, Mas, vários, vários, dados, teriam, de ser, obtidos, a este, respeito, A primeira, é a existência, de, ovulação, múltipla, Quando, o acordo, da mulher, libera, vários, óvulos, por ciclo, Especialistas, duvidam, que, as crianças, possam, sobreviver, Mesmo, com, a ciência, tão, avançada, quanto, a de hoje, Além, disso, naquela, época, toda, gravidez, Era, um, risco, ou, é, um, risco, A família, Redford, no, Reino Unido, Teve, dezesseis, filhos, Ou, caso, de, Nádia, Nádia, Suleiman, A mãe, que, teve, Que, teve, Que, conseguiu, ter, catorze, filhos, Lá, no, Reino Unido, Por, sua, vez, Por, sua, vez, a Mary, É, uma, mulher, Ungandense, Que, aos, quarenta, anos, Tem, quarenta, E, cinco, filhos, Embora, seis, deles, Já, tinham, morrido, Mas, casos, Atuais, Que, já, Pareciam, incríveis, Mas, bem, diferentes, De, um, número, tão, alto, Desse, casal, De, quase, Trezentos, anos, Atrás, Olha, aí, Um, caso, que, Que, foi, praticamente, Há, trezentos, anos, Atrás, De, Valentina, Uma, mulher, Camponês, Que, teve, Sessenta, E, nove, Filhos, Uma, história, Impressionante, Uma, história, Impressionante, Aqui, no, canal, Dicas, do, Rádio, Valentina, A, mulher, Que, mais, Teve, Filhos, Filhos, no, mundo, No, total, Sessenta, E, nove, Filhos, Histórias, contada, Aqui, no, canal, Dicas, do, Rádio, Deixe, seu, like, Compartilhe, nossos, vídeos, Se, inscreva, em, nosso, canal, Ficamos, muito, grato, Canal, Dicas, do, Rádio, Notícias, e, informações, De, Petrolina, Para, todo, mundo, Forte, abraço,